É que as pessoas sempre saiam pela saída de emergência, é um local protegido por elementos estruturais, pilares, vigas, que ela deve estar sempre desobstruída, iluminada, sinalizada. Cara, minha teoria é a seguinte, velho, se as chamas chegarem até aqui, eu entro dentro do chuveiro e ligo o chuveiro, mano. Não dá pra morrer queimado tomando banho, nada de mal vai me acontecer, ninguém, nunca ouvi a história de alguém que morreu tomando banho, pelo menos não pegando fogo.